A Fiat criou nesta edição 2010 de Salão de Paris um stand 100% inspirado no universo infantil. A ideia da montadora ao juntar figuras criadas por crianças é mostrar que o futuro pode ser mais simples e puro, sem ser necessariamente menos divertido. A principal aposta da Fiat no Salão de Paris, o pequeno motor Twin Air tem apenas dois cilindros, mas é capaz de gerar potência de 84 cavalos com o auxílio de um turbo compressor. E segundo dados da montadora, a média de consumo é de quase 25 km por litro. O propulsor com apenas 900 cm³ de cilindrada traz a tecnologia Multi Air, já aplicada no motor 1.4 na Europa. O sistema controla a abertura e fechamento das válvulas de admissão e pode render potências entre 65 e 105 cavalos. Ainda de acordo com a Fiat, o bloco Twin Air despeja até 30% menos gás carbônico que os motores com potências similares. A montadora aproveitou Paris para mostrar também duas séries especiais do subcompacto Cinquecento. A Black Jack tem como principal característica a carroceria pintada na cor preto fosco. Já a 500 by Diesel foi feita em parceria com a famosa grife italiana de vestuário, sobre a carroceria Cabriolet. Ambas as versões são equipadas com o motor Twin Air associado ao sistema Start-Stop, que desliga o motor em paradas curtas para economizar combustível. A V esportiva da Fiat ficou restrita ao pequeno espaço separado para os modelos de sua divisão esportiva, a Abarth. Lá, a marca expôs duas versões modificadas com pacote SS, uma do 500 conversível e outra do Punto Evo, modelo com alguns aprimoramentos em relação ao similar brasileiro. Os dois têm as carrocerias pintadas em cinza, em homenagem a Carlos Abarth, fundador da marca do Escorpião e que comprava seus carros nesta cor. Os dois modelos também usam o mesmo motor, só que o bloco 1.4 litro turbo tem rendimentos distintos. No diminuto 500C SS, o bloco rende 23 kgfm de torque e 160 cv de potência, 20 a mais que na versão Abarth normal. E no Punto Evo SS, o torque passa 27,5 kgfm e a potência atinge 180 cv, 15 a mais que no Punto Abarth. Por dentro, os esportivos trazem ainda revestimento em couro e outros detalhes exclusivos de acabamento.